Tente mudar, cabeça pra cima Olá, no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também lá pelo site, né, na internet, no site www.boasnovas.tv Pelo site você pode também usar o seu smartphone, o seu tablet, porque a Boas Novas, ela vai aí sempre pertinho de você, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É a bênção da internet, né, mas você pode também nos assistir pela rede de televisão aberta. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, por você acompanhar a nossa programação no dia a dia, pelo seu feedback, dando retorno, confirmando que você tem sido abençoado com a nossa programação. Eu gosto de reafirmar sempre que a nossa missão aqui é abençoar vidas, é levar o amor de Jesus até você. E aí quando você confirma que tem sido abençoado, isso nos dá alegria, isso nos dá aquela sensação de estarmos no caminho certo, cumprindo o que o Senhor nos determinou, de ir por todo mundo e pregar as Boas Novas de Cristo a toda criatura. E você, querido semeador de Boas Novas, é absolutamente responsável por tudo isso que acontece aqui, de nós podermos abençoar vidas e estarmos 24 horas por dia no ar com os nossos telespectadores, porque você nos incentiva, você nos encoraja e você nos ajuda a cumprir os nossos desafios. A nossa oração é que o Senhor possa manter acesa a chama de pregar o Evangelho no seu coração, a chama de contribuir com as Boas Novas para que ela possa multiplicar a possibilidade desse amor de Jesus chegar em todos os lugares. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a sua boa mão permaneça sobre a tua vida e que ele possa atender os desejos do seu coração. Queridos, Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto que pode ser uma novidade para você. Quando se tem que decidir sobre a vida de uma pessoa que está numa situação crítica de saúde, com uma doença para a qual a medicina não consegue oferecer uma alternativa, uma saída concreta, é sempre uma situação difícil e muitas vezes polêmica. Certamente você tem uma opinião formada sobre a eutanásia, mas e sobre o testamento vital? Qual é a sua opinião? Você conhece o testamento vital? Sabe como funciona? Pois é, Cabeça pra Cima de hoje. Você vai começar a entender, porque nós vamos trazer para você informações importantes sobre o testamento vital. Um assunto novo, ainda aqui no Brasil, mas que a gente precisa conhecer. Começamos com o nosso informativo. Já já eu apresento para vocês os nossos convidados. Passamos a vida lutando pelo direito de escolher, opinar e expressar vontades. Faz sentido abrir mão disso quando o fim se aproxima? A quem você delegaria o poder de decidir no seu lugar, caso estivesse internado em um hospital, sem chance de cura e capacidade de raciocínio? Em 2012, ano em que o Conselho Federal de Medicina regulamentou a questão do testamento vital, houve apenas 167 registros no país. O Conselho determinou que os médicos respeitem a vontade do paciente incapacitado de se manifestar, caso ele tenha se preocupado em deixá-la registrada previamente. De janeiro a junho deste ano, 256 pessoas registraram o chamado testamento vital nos cartórios do Brasil. No ano passado inteiro, foram lavrados 548 documentos. Os estados com maior número de registros são São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Apesar do aumento da procura pelo documento, ainda há muita desinformação em torno do que significa assinar um testamento vital. Ele é uma declaração do cidadão a respeito dos tratamentos que deseja receber no caso de doenças crônicas ou acidentes graves sem possibilidade de recuperação. É isso aí. Você já ouviu falar do testamento vital? Vamos entender no cabeça pra cima de hoje como é que ele funciona, quando é que ele pode ser feito e até que ponto a gente pode efetivamente dizer o que quer nessa hora crítica da vida. Testamento vital é o nosso tema e pra conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio José Luiz Pimenta. Ele que é advogado e também membro da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no cabeça pra cima. O que é a bioética e o biodireito? São duas áreas que estudam os dilemas e conflitos que acontecem diante da evolução da ciência. no campo específico da medicina, nas áreas de maior, talvez, intensidade de pesquisa, como a terminalidade da vida, que é o assunto de hoje. Bacana. Isso aí, também conosco, Paula Camargo. A Paula, ela é psicóloga pós-graduada em psico-oncologia e também com formação em cuidados paliativos. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Celeste. É um prazer muito grande estar aqui conversando sobre o testamento vital. É um assunto tão pouco utilizado no campo da prática. E acho que vai ser uma conversa bem, bem produtiva pra todos nós. Bacana, bacana. E, gente, completa o nosso time de hoje, doutor Luiz Fernando Gevaer. Ele que é advogado de família. Quanto tempo, doutor Gevaer? Pois é, já estava com saudade de vocês todos de casa e você principalmente, né? Isso aí, muito bom. Está aqui no Cabeça por Cina, é um prazer pra mim. Muito bom tê-la aqui, muito bom mesmo, né? Gente, olha, sabe, a gente ia falar sobre esse tema aqui no programa e eu comecei a perguntar pra várias pessoas, né? Você sabe o que é o testamento vital? Eu não encontrei uma pessoa... Eu devo ter perguntado aí pra umas 40 pessoas. Ninguém sabia. Sabia o que é testamento vital. Ninguém. Esse negócio é mesmo novo aqui no Brasil? É, tem uma série de complexidades. Por exemplo, quando se fala em testamento, você imagina que é a vontade de alguém pra ser cumprido depois da morte. E o testamento vital, ele tem uma característica que está sendo chamada assim, não existe um nome jurídico consolidado, mas está sendo conhecido assim. É uma manifestação de vontade da pessoa sobre os cuidados finais da vida dele, quando ainda está em vida. Então, é um documento produzido em vida pela pessoa pra ser utilizado enquanto ele estiver vivo. E trata exatamente do que ele determina a respeito de cuidados paliativos. Ou seja, evitar determinados procedimentos que prolonguem a vida sem dignidade ou de alguma forma constranja o próprio paciente, o próprio doente, na busca desesperada pela manutenção da vida e que às vezes não é o desejo daquela pessoa. Não significa desligar aparelhos, não significa promover a morte ou antecipar a morte da pessoa, mas significa o seguinte, que a pessoa possa enfrentar essa situação que é reservada pra todos nós, que é a morte, de uma maneira digna, com os cuidados que ele deseja, sem postergações artificiais que comprometam, inclusive, a dignidade pessoal. Então, testamento vital é isso, é a possibilidade que uma pessoa tem de dizer como que é morrer. Eu quero morrer bem velho, isso não pode pôr no testamento vital, com 150 anos, de preferência de um acidente de skate. A sua explicação me remete, sim, né? Por muito tempo a gente falava seguro de vida nessa mesma linha do seguro de vida, algo que você faz pra ficar após, né? Uma questão de acidente ou se você tem uma incapacidade, aquilo vai suprir, você deixar de ter um ganho por trabalho. E, de algum tempo pra cá, começou a surgir o seguro de vida em vida, né? Um seguro de vida que você faz pra receber dentro de tanto tempo, então, um dinheiro que você vai pagando... Você não precisa morrer pra receber. Não precisa morrer, né? Você paga um seguro, mas você pode usufruir dele, né? É um pouco esse paradigma que eu coloco aqui agora com a questão do testamento vital. O conceito, até muito bem dado, ele também nos remete a uma nomenclatura que o Conselho Federal de Medicina inaugurou aqui no Brasil, que seria a tradução das diretivas antecipadas de vontade. Na qual o paciente, especificamente numa situação de doença incurável, numa situação terminal e irreversível, pudesse optar, pudesse declarar a sua opção por um determinado tipo de cuidado, né? Como também bem colocado, que seriam os cuidados paliativos que hoje já se encontra como especialidade na maior parte das profissões da saúde, como a psicologia e a medicina, né? Então, e teríamos também, como um pano de fundo, o reconhecimento da ortotanásia, que não seria a eutanásia. Como também foi dito, não se pretende, nessas situações específicas, antecipar ou provocar a morte, seja de uma modalidade ativa ou passiva. Não se está se pensando nisso. É na forma de tratamento para essas situações específicas, como eu coloquei, tendo em vista que a morte é um evento que vai acontecer com todos nós, né? Então, é dar uma maior dignidade e maior qualidade de vida, muitas vezes no prolongado processo doloroso da morte. É, antes de eu falar um pouquinho aí sobre essa questão, até desse momento, a capacidade de decisão, né? A emoção que envolve uma hora dessa se tomar uma decisão, explica pra gente o que é a ortotanásia. A ortotanásia seria um instituto que pudesse conceituar a morte ao seu tempo certo. A morte quando ela se apresenta já de uma forma irreversível e incurável. E pra bem delimitar esses três institutos, nós teríamos a eutanásia, que ela é antecipada, né? Você antecipa a morte de uma forma ativa. Teríamos também o suicídio assistido, na qual o próprio paciente, com a ajuda de um terceiro, provocaria essa morte. E a distanásia, que seria o prolongamento, muitas vezes, artificial da vida, né? Então, a ortotanásia, se pudéssemos delimitar, geograficamente, ela estaria ao meio desses dois institutos. Significa a pessoa morrer no tempo que ela tem que morrer. É, diante de uma doença incurável e diante ainda do atual estágio científico da medicina. O testamento vital, né, a pessoa vai dizer como é que ela quer ser tratada, como é que ela quer passar por esses momentos críticos. Em que momento que ele é feito? Em que momento que ele é feito? Ele é feito enquanto a pessoa tem plena capacidade e pode expor livremente a sua vontade. É preciso que tenha capacidade, que não esteja sofrendo nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de constrangimento. E ele só é indicado que no testamento vital, aquele, o testador, né, a pessoa que está fazendo aquele documento, ele institua um procurador ou alguém para funcionar no nome dele, porque provavelmente ele vai estar incapacitado de se manifestar naquele momento. Por isso que ele se manifesta previamente. Isso tudo faz muito sentido, porque o que se percebe hoje, que os centros de tratamento intensivo, CTIs ou UTIs, tem um arsenal de possibilidades que mantém a vida até, vamos dizer, enquanto quiserem. É possível você colocar no respirador artificial, no coração artificial, no pulmão artificial, etc., e fazer com que a pessoa fique ali naquela condição, às vezes meia desafio e às vezes a família que é. Na medicina moderna, os médicos tentam até um limite, mas sempre baseados na ética médica, acabam sugerindo determinadas interrupções, entendeu? Então, é para fazer um procedimento, vamos colocar então, não sei eu, fazer uma hemodiálise permanente, que seria quase um rim artificial, e aí o médico mesmo diz, olha, isso tudo vai causar um sofrimento desnecessário, porque já a coisa é irreversível, é uma questão de tempo, não há nenhuma possibilidade de voltar à vida com qualidade, ou então, geralmente a pessoa está sedada, está sem se expressar, não tem mais nenhuma manifestação de vontade, e está ali quase como um morto vivo. Está vivo porque está batendo o coração, e também essas condições, elas não contribuem em nada, nem para a pessoa que está ali, para o paciente, nem para a família, porque é um sofrimento desnecessário. Agora, tem questões que precisam ser bem vistas, porque tudo isso tem um custo financeiro muito grande, a manutenção artificial da vida. Então, é preciso tomar cuidado, para que também a interrupção não seja feita de maneira prematura ou desavisada, para que não seja simplesmente poupar um custo para a família, no sentido... Não seja financeiro a decisão. Exatamente, no sentido seja humano e moral. Paula, essa situação, muitas vezes, nesse momento crítico de vida, a questão emocional da família pesa mais do que a necessidade do paciente, do que a situação crítica do paciente, porque muitas vezes tem isso, a pessoa não tem mais alternativa, não tem mais saída nenhuma, não tem, não tem. A pessoa não vai ter qualidade de vida, vai ser, muitas vezes, um morto vivo. Eu estou numa situação extrema, mas a família vai tentar manter aquela pessoa de qualquer forma. Como é que você vê isso dentro dessa área que você... Pois é, eu acho que tem um dado que eu gostaria de trazer, aproveitando o gancho do advogado, sobre a questão do cuidado. O testamento vital, ele não pode ficar restrito apenas à condição de estar morrendo. Ele é um documento onde uma das vertentes dele é poder dar voz ao princípio de autonomia. E, para isso, muitas vezes, a pessoa tem que estar de posse da sua capacidade decisória. Claro que a gente, no campo da prática, termina vendo mais as situações onde a pessoa está num processo que não tem mais como decidir. E aí, cabe à família decidir. É muito difícil, para qualquer pessoa, principalmente para o familiar, ter que direcionar o que fazer com o seu ente querido ou com aquele paciente, quando se trata do responsável, e escolher como fazer esse desfecho. E aí, a gente vai estar falando do sofrimento dessa família. E vai ter que trabalhar esse lugar de escuta, de entender que sofrimento é esse, para que a gente possa redirecionar de acordo com o que ele conhece daquele familiar, o que ele acompanhou daquele familiar, ou as informações que possam vir a ter do desejo daquela pessoa, quando ela não consegue mais ter condições de responder por si. Agora, a gente tem situações também de um testamento vital, onde a pessoa vai delineando o seu final de vida. Ela tem consciência, sim, ela faz as escolhas, sim. E aí, a gente vai estar trabalhando com outro tipo de sofrimento, que vem a ser o conflito familiar, aquilo que o meu afeto deseja, e que difere sensivelmente do que eu quero para ele. Eu vou te interromper nesse ponto, porque a gente já precisa fazer o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta, porque a gente queria entender um pouquinho mais essa questão agora, sim. Qualquer pessoa pode fazer o testamento vital? Ele pode ser modificado? Por exemplo, como é isso que você colocou, ele pode ser modificado? Quem pode modificar esse testamento? E, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da ética médica, tem algum impedimento, tem alguma limitação para aquilo que uma pessoa pode colocar no seu testamento? Porque um testamento, aquilo ali, a vontade da pessoa, ela escreve, ela vai dizer o que ela quer, mas tem algum limitador? Como é que funciona essa questão? Afinal de contas, o Brasil não permite eutanásia, mas no meu testamento vital, eu posso dizer que eu quero que os aparelhos sejam desligados em determinado momento? É uma questão. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.